Música Olha, muita felicidade de estar assumindo a posse hoje desse terceiro mandato consecutivo. Primeiro, minha extrema gratidão ao povo do estado do Rio de Janeiro, por quem a gente luta tanto nessa casa de leis, em especial a zona oeste da cidade, as cidades que a gente tem também um certo carinho, uma certa proximidade maior. Mas é que a gente tem temas fundamentais que são próprios do Rio de Janeiro, o tema da segurança pública, o tema dos concursos, a própria reconstrução do estado do Rio de Janeiro do ponto de vista fiscal e financeiro, que começou nos últimos quatro anos com o governador Cláudio Castro. Ele tem que se consolidar ainda mais e a casa vai enfrentar esses desafios primordiais e eu tenho certeza que a gente vai ser vitorioso. Então, só alegria, parabéns a todos os funcionários da Assembleia Legislativa que recomeçam esse ciclo também. Música 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 Música